Tomaram doze, faz uma tachaça Eu não tô bem aí, hoje eu não vou pra casa As meninas traiadas estão chegando, estão chegando, estão chegando As meninas traiadas estão chegando, estão chegando Estão chegando e as meninas de letira estão dançando Estão dançando, estão dançando Estão dançando, estão dançando Não tem dançando Estão dançando Estar dançando Acabou a confusão Acabou a confidão Não é capaz não? Não é não? Pensei que você troca aqui, não é? Não é não? Oh! Seu não quer Meu velhinho Eu tô achando que quem se envolvou foi essa não Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai Que é mesmo Vai, vai Vamos lá Vai 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 O que é Lucas? 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 Eu moro aqui no interior, fico querendo ser do seu avô Eu gosto de fizer um fim de mão Não vai, 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 não vai Eu acho que estamos, reclamando, reclamando . 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